E você ainda acha que ainda vai para o Jamiel hoje em dia por causa que só tem quanto de 100 mil para cima tipo eu como jogador cara eu tenho um sonho né cara eu gosto do PVP gosto competitivo eu acho que um dia eu posso ir para o Jamiel né posso que eu acredito que eu posso entrar no Jamiel de novo pode demorar pode demorar né se eu realmente conseguir jogar o jogo e continuar jogando ele até ano que vem eu acho que minha chance não melhorar a cada momento que a conta ela vai melhorando só que o complicado é se AGT ela passar a lançar alguma outra coisa como veio aí agora a questão do buquê da flor né a questão lá do do mix né o mix foi algo inteiramente novo né aí depois do mix teve essa parada lá da como é que chama isso aqui ó eu vou falar vocês o que é para não falar a palavra errada vontade estelar né aí o mix teve a vontade estelar ou foi a vontade estelar primeiro depois do mix então eu sou um mecanismo que complica para aquelas pessoas que caixa pouco né ou para aquelas pessoas que é fit to play né porque vai distanciando cada vez mais a diferença daquelas pessoas que gastam no jogo ou não então a gente vai conseguindo alcançar até um fit to play ele em algum momento ele vai ter um mix eu não sou fit to play eu sou um cara que eu gasto no jogo não eu não gasto nível Jamiel mas eu gasto no jogo e tem algum momento eu chego mais próximo quando esse momento acontecer talvez facilite né até minha jogabilidade melhore facilite de eu entrar o problema nesse andar é se AGT lançar alguma outra coisa que estique mais ainda acorda aí fica distante entendeu aí não aí eu não sei prever sobre isso né Deus foi uma lenda você acha que a live do você como né velho você ver achei que era a live do Romário da Bahia foi difícil no início bebê meio que largar tudo para virar streamer não sei se você tinha um negócio próprio ou destrói nesse sentido não porque eu larguei tudo primeiro para depois ser um criador de conteúdo tá ligado eu não tipo eu não vim fazer live eu não vim fazer vídeo tinha meu trabalho e larguei por causa disso não eu já tinha largado já tava em casa eu passei por um momento de minha vida de depressão para ver minha vida de doenças e tal e tipo cara eu não queria mais tipo me estressar né eu tinha loja de celular cara tem muito perrengue muita coisa muito complicada na minha vida ainda né nem tudo eu falei mas sempre como me pergunta da maioria das coisas eu falo e aí eu simplesmente é tinha largado tudo ia ficar em casa por um tempo tá ligado tipo descansar mesmo botar minha cabeça no lugar eu fui um cara que eu tinha minhas lojas própria então aluguei minha loja dava para eu ter ali meu dinheiro do aluguel para sustentar minha família ali já que eu tinha casa própria e aí eu descobri o a tweet né que foi o primeiro lugar e aí foi tá ligado não necessariamente larguei tudo pela tweet ou pelo YouTube né eu larguei tudo antes isso aqui só fez me acolher tá ligado vocês me acolheram cara eu automaticamente por não ter nada para fazer né e me descobrir né eu fazer live fazer o que eu gosto até na época eu me lembro foi com meu primo eu tava conversando com ele porque tipo eu sempre colei com meu primo primo sempre me ajudou muito cara trabalhava comigo na loja para mim é um parceiro é um irmãozão e aí na época a gente eu parei tudo e tal cara tinha ele também sabe além de ter eu tem minha família que dependia de mim né tinha ele também e aí tipo eu falei cara eu não quero mais trabalhar com isso tá ligado eu quero descansar minha minha mente não aguenta eu sou um cara novo eu tô ficando depressivo é uma parada que não tá me fazendo bem eu vou ficar de férias ficar em casa mas com você inteligente eu sou inteligente o que que a gente pode fazer mesmo em casa né e pô a gente possa um dia tem uma renda mas eu não quero um trabalho que seja um salário tá ligado não quero trabalhar para alguém mesmo que eu recebo a 10 mil reais mas eu recebo esses 10 mil reais para o resto da minha vida eu quero um trabalho que dependa da minha competência que eu possa começar ganhando um real eu posso começar perdendo mil reais 10 mil reais não me importa o que eu me importo é que esse trabalho ele me deu uma chance em um futuro de eu ganhar muito mais que o céu seja um limite tá ligado e aí a gente foi pensando 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 e aí que descobriu o cara falou pô tem a geração de conteúdo tá ligado tem fazer Live na Twitch muita gente ganha dinheiro com isso porque a gente não investe nisso aí foi que eu investi no computador e comecei tá ligado comecei gastando né os primeiros seis meses eu mais gastei do que ganhei tá ligado depois começou a igualar que eu precisava pagar as contas e depois eu comecei a ganhar hoje eu posso afirmar que eu ganho dinheiro com o YouTube cara ganho dinheiro não só com o YouTube sabe mas com os patrocinadores principalmente né galera aqui patrocina o canal que ajuda o canal com as doações mas no início não cara no início né eu eu acho que eu dei até sorte porque eu comecei a igualar com seis meses mais ou menos né acho que de cinco a seis meses meu meu canal igualou eu quero igualar eu começava a trocar dinheiro e aí depois comecei a ganhar né mas eu tenho amigos tem até meu cunhado que tava que tipo tá demorando um pouco cara ele sabe de começar a ganhar deixar de igualar né é igualar enquanto você consegue comprar comprar todos os seus equipamentos com o dinheiro ali sabe consegue pagar a luz consegue pagar suas coisas né se manter né não não guardar dinheiro mas se manter com aquilo que você tá fazendo você consegue pegar aquele dinheirinho pagar suas contas e continuar não consegue juntar eu com seis meses não conseguia juntar mas já tava conseguindo me igualar então eu acho que foi rápido às vezes pensa em criar o canal mas eu não sei como que seguiria começar você tem uma dica para começar o Lucas meu cara minha dica é você começa fazendo o que você gosta cara tá ligado porque você já vai saber se aquilo que você gosta de fato vai te trazer algum benefício cara porque você começar em algo que você não gosta isso pode ser decepcionante no futuro lógico que depende muito também do seu grau aí cara de quanto você deseja ganhar dinheiro que muitas vezes a pessoa ela tem um canal só avisando no lucro é errado não é um trabalho né é um trabalho você pode né estudar bastante tem o Peter do canal e nerd lá cara tem vários cursos cara tem várias paradas muito legal que tem um cara muito inteligente que ajuda muito criadores então você pode seguir uma linha de raciocínio dessa tá ligado de ser um gerador de conteúdo visando o dinheiro né que tem aquele criador de conteúdo que visa o dinheiro mas também tem vírus ali fazer o que quer mesmo fazer o que gosta de fazer é o dinheiro vai ser a consequência dele mas tem muitas pessoas que pensa primeiro no dinheiro não é errado é um trabalho né a pessoa tá assim uma missão tá roubando ninguém só tá estudando no mercado e tá investindo sabe tá se profissionalizando então tenta ou estudar primeiro ou começar fazendo aquilo que gosta não fica triste se os primeiros meses eu falo meses mesmo né dias não primeiros meses não der muita gente ou não der muito público porque muitas vezes cara para o cara se destacar no início de 21 na verdade três uma ou é sorte beleza sorte mesmo e o cara viralizar com uma merda que ele fez sem ele saber ou ele é muito bom né olha muito carismático ali cara e consegue deslanchar né porque é não é de uma hora para outra se você for um cara normal como a maioria dos caras são né tiver fazendo ali o seu seu conteúdo você vai um dia ser reconhecido mas esse dia pode demorar que a galerinha vai ter sabe vai te assistindo mas vai chegando aos poucos né de uma hora para outra mas se você for muito bom se você escolher um jogo que você é um cara que é pro player você é um cara que um free fire ou qualquer jogo bom né e você é muito bom você consegue ganhar campeonato consegue ser ficar sempre entre os melhores cara você vai se destacar assim um criador de conteúdo fazendo um live desse jogo ou vídeo desse jogo porque você é bom né Outra se você for um carismático se é um cara brincalhão se for um cara que sabe tirar risada das pessoas sei lá cara sabe tiver um diferencial isso também pode fazer foi destagar cedo agora se você for um cara média normal é o tempo mesmo que possivelmente vai fazer você destacar é minha opinião entendeu gente 故 OwO Am